Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre me esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é provagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Era lendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade? Tu mata esse amor e mata um ciúme Meu patrão aí, tudo vai, mercadoria com nota Tom Cedez gravando tudo ao vivo Origination Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é roubagem, é tempo perdido Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é roubagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade É lendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que me invade? O que fazer com essa dor que me mata um ciúme Eita forrazão do Pequeno Grande Por aqui tem Chico João Bora Daniel da Tomate Tudo era amor de verdade Mas acabou Sonho e felicidade Era o nosso amor Hoje só restam saudades de você Estou solitário Preciso te ver Hoje só restam saudades de você Estou solitário Preciso te ver Já não sei dizer Se ele ainda me ama Procuro entender Mas eu não sei viver Um outro em nossa cama Já não sei dizer Se ele ainda me ama Procuro entender Mas eu não sei viver Um outro em nossa cama Tudo era amor de verdade Leva dois Leva dois Leva dois Sonho e felicidade Era o nosso amor Alô Tom Hoje só restam saudades de você Estou solitário 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 Procuro entender, mas eu não sei viver Com outro em nossa cama Tudo era amor de verdade, mas acabou Sonho e felicidade, era o nosso amor Hoje só resta saudade de você Fico solitário, preciso te ver Hoje só resta saudade de você Fico solitário, preciso te ver Já não sei dizer, se ela ainda me ama Procuro entender, mas eu não sei viver Com outro em nossa cama Já não sei dizer, se ela ainda me ama Procuro entender, mas eu não sei viver Com outro em nossa cama Puxa, mulher bonita Dança, Garradinho! Esse é pra dançar! Depósito e construção, Santana Beijo no céu, faz uma estrela A imensidão a brilhar Um baço de luz, uma mãe ser Me dá esperança e me ajuda a viver Apolo na sala e ela deixou O presente do que mais me marcou A noite o silêncio me faz acordar O frio no quarto me faz delirar Você é a luz que acende Meu triste caminho da escuridão Você é o fogo que queima O louco desejo da minha paixão Você é a luz que acende Meu triste caminho da escuridão Você é o fogo que queima O louco desejo da minha paixão Veja no céu, faz uma estrela A imensidão a brilhar Um baço de luz, uma mãe ser Me dá esperança e me ajuda a viver Apolo na sala e ela deixou O presente do que mais me marcou A noite o silêncio me faz acordar O frio no quarto me faz delirar Você é a luz que acende Meu triste caminho da escuridão Você é o fogo que queima O louco desejo da minha paixão Você é a luz que acende Meu triste caminho da escuridão Você é o fogo que queima O louco desejo da minha paixão É... Só no caqueado, Chico, meu Minha galequinha, sarará Sarará, sarará, sarará Sarará, sarará, sarará Sarará, sarará, sarará Minha galequinha, sarará Galera, quem foi que disse que chote não é forró? Galera, quem foi que disse que não se dança só? Galega, repara o Nordeste, não é só sertão Escute a chantona tocando no seu coração Galega, que tem os olhos da cor do verão E o calor que aquece no meu coração Galega, é a temperatura de felicidade Que bom é o Nordeste, é minha cidade Ai, galega, chegue pra cá, vem pro jeitinho de mim Meu coração fica feliz assim Eu tô tentando ser igual ao fim Ai, galega, vem me tirar dessa solidão É a receita pro meu coração E não era uma solidão, é sarará Sarará, sarará, sarará É sarará, sarará, sarará Sarará, sarará, sarará E a galeguinha é sarará E a galeguinha é sarará Bora, Verardo! Galega, que foi que disse que chante não é forró Galega, que foi que disse que não se dança só? Galega, repara o Nordeste, não é só sertão Galega, eu tô tentando te apontar O coração Galega, que tem nos olhos da cor do verão E o calor que aquece no meu coração Galega, é a temperatura de felicidade Galega, que bom é o Nordeste, é minha cidade Ai, galega, que as fherasca bem projeitinho no dia Meu coração fica feliz assim, na brasa fleste vou até o fim Ai, galega, vem me tirar, essa solidão É a receita do meu coração, que não deram a solidão Sarará, 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 sarará Minha galeguinha, sarará Eu não sei o que tá acontecendo Que você tá me esquecendo Ficou tanto pra roer Meu coração está batendo, não me lembro de você Se tu entra, deve ter se padecer A minha vida sem prazer, não vale nada Me lembra que a minha mão não me tira desse sofrer Eu tava vendo, eu tô morrendo, tô morrendo Nossa merda, saudade de você Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo Volta que a vida que eu escolhi Esperando meu coração, tô morrendo no meu jantinho de você Eu sei que você também me ama, cara Com esse drama, venha logo a me crescer Os osso efeito, o anjo no meu peito Isso assim não vai direito, eu te amo, é pra valer Dessa maneira, não tem medo que eu voe Tô morrendo lentamente, saudade de você Eu tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo com saudade de você Tô morrendo com saudade de você Tô morrendo de saudade de você Bota a carinha que eu estou lhe esperando Meu coração to guardando mesmo que eu de você Eu sei que você também é minha macaco Esse drama vem logo me crescer Estou sentindo um rosto no meu peito Isso assim não é direito, eu tinha mais pra valer Dessa maneira eu não tenho medo que aguento Tô morrendo lentamente, tô saudade de você Tô morrendo lentamente, tô saudade de você Tô morrendo com saudade de você Para o meu coração, tô morrendo com saudade de você Eu não sei o que está acontecendo E você também é minha cena me botando pra correr Meu coração está batendo muito lento Eu não sei se é coente me desfalecer A minha vida se você não vale nada Vem pra essa minha, manda me tirar desse sofrer Dessa maneira eu não tenho medo que aguento Tô morrendo lentamente, tô saudade de você Tô morrendo com saudade de você Eu sei que você também é minha macaco Esse drama vem logo me crescer Estou sentindo um rosto no meu peito Isso assim não é direito, eu tinha mais pra valer Dessa maneira eu não tenho medo que aguento Morrendo lentamente, tô saudade de você Tô morrendo com saudade de você Tô morrendo com saudade de você Esse aí é o Getú e sua boneca minha Esse é conhecido Eu cheguei na capital indireta da fronteira Uma mala da esperança Erramando peranteiras Eu ainda tô sabido Procurando quem me queira Se acaso não me quiserem Na minha terra tem quem queira Tem uns amigos, um peito Que são muitos cavalheiros Tiveram o bolão da lota E correu-se toda feira Acertaram aqui nem cheiros Manda a preta em caporqueira Se acaso não me quiserem Na minha terra tem quem queira Eu descobri de bastante Feito pastéis de carreira Procuro em qualquer boteco Erramando peranteira Mas se acaso não gostar Achar que é uma porqueira Não precisa nem querer Na minha terra tem quem queira Eu descobri de bastante Feito pastéis de carreira Procuro em qualquer boteco Erramando peranteira Mas se acaso não gostar Achar que é uma porqueira Não precisa nem querer Na minha terra tem quem queira Bora cair no porrazão, menino! Simbonei, eu te amo E pra sempre te amarei Simbonei, eu te gosto Eu te adoro, meu amor Quanto tempo te atende Não conversa direito Eu quero só te ver Pra matar a saudade Que eu sinto de você Meu amor é tão grande Eu falo todinho pra te dar Meu querer Eu só quero todo pra te amar Tô feliz Tô feliz Vou ter gosto de alguém Que gosta de mim também Vou viver Minha vida feliz Com você, meu bem Nesse mundo Ninguém vai nos separar Mulher quartuda, cavalo, quarto de mina São duas cordas Porque eu sinto um caixão Com o cavalo se derruba Boi na pista Mulher quartuda se derruba no colchão Eu quando quero ir pro forró eu chego cedo Não tenho medo de me agarrar com o pinhão Vivo escondido no cantinho da parede Matando a sede Com o pinhão E alcatrão Aproveita, garoto, cavideiro Conrosa o sertanejo Conrosa o sertanejo Eu pego o pouco Quebra, não encher a cara Já tô na tara Tô entrando no salão Vendo as faturas É quebrando em minha frente Vivo tão quente Que isso vai pegar no chão As cabritinhas Vão dançando a noite inteira Na cafieira Do forró do maneirão Mulher rabuda E nem novilha nelore No rabo dela Todos vão passar a mão Passar a mão Passar a mão No rabo dela Também vou passar a mão Passar a mão Passar a mão No rabo dela Também vou passar a mão Eu faço como faz qualquer boêmio Bebendo pra esquecer minha tristeza Também canto Também canto num bar Desafinado Acompanho no ritmo da mesa Uma caixa de fósforo na mão Maestro das bebidas De ilusão Você que me firou Minha bebida Minhas noites mal dormidas Madrugada de canção O corpo Quero ver se pra o meu lado E quando Não tiver aquele alguém Que me importa retornar Na casa cedo Aqui no palco Sou mais alegre Sem meu querer Existe uma mesa reservada Aquela lá no canto É a minha Eu soube nessa vida Onde eu chego Um verdadeiro Um verdadeiro Rezinho A rainha Assim começa a noite Outra vez Sem mais uma jornada Pra esquecer Começa a ser Som de afinadas Do cantor Todas as madrugadas E das noites Sem você O corpo Quero ver Sempre ao meu lado E quando Não tiver aquele alguém Que me importa retornar Na casa cedo Aqui no palco Sou mais alegre Sem meu bem Meu patrão Santiago Do Mercadil Natural Fashion Arrepia Chico João Que me importa retornar 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 Quem gostou, bate palma e dá um gritão aí Sinto que é grande a tristeza, intenso o inverno O meu destino cruel, e a esposa do inferno E nada mais posso ter, para mim não desistir Só o meu dia eu sei dizer, porque vivo tão triste Sinto a cruz que carrega o bastante pesado Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, despreza e mais lenta Vou amargando o açote que a vida me deu Chico João, o primeiro a cantar Vou caminhando tão triste, nas noites escuras Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura E nada mais posso crer, para mim não desistir Somente eu sei dizer, porque vivo tão triste Sinto a cruz que carrega o bastante pesado Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a solidão, a amargura, despreza e mais lenta Estou amargura, amargura, despreza e mais lenta Estou amargando o açote que a vida me deu Eita, meu povão, obrigado pelo carinho Sinto que é grande a tristeza, intenso e vejo O meu destino, o meu destino O meu destino cruel, minha esponha o inferno Nem nada mais posso crer, para mim não desistir Somente eu sei dizer, porque vivo tão triste Sinto a cruz que carrega o bastante pesado Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, despreza e mais lenta Estou amargando o açote que a vida me deu Obrigado a galera dos carros de som É, meus amigos que ajudam a divulgar esse projeto Certa vez na vida eu encontrei alguém Que me fez na sorte acreditar Veio de repente, mas se foi também Me deixando triste a chorar Vivo à procura dessa sorte que não vem Estou esperando que alguém me queira bem Vivo à procura dessa sorte que não vem Estou esperando que alguém me queira bem Hoje ainda me encontro nessa solidão Que já não consigo suportar Que já não consigo suportar Vivo à procura dessa sorte que não vem Estou esperando que alguém me queira bem Chico João Canta Chote no ritmo de brega E brega no ritmo de chote E vamos tocar na Ocaria FIEM, hein, Chico João Obrigado Já tem chorando Se eu soubesse aonde encontrar Eu iria Para matar A saudade que existe Em meu coração E dar fim E dar fim Nessa tristeza Que me maltrata A noite e dia Oh, meu Lara Será que estás sofrendo? Será que estás vivendo? Infeliz? 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 Ô Chico João, já tem gente chorando ChicoJoão.com Quem gosta disso é o Daniel da Tomate Vá Daniel da Tomate Eu tenho vivido os piores momentos de minha vida ChicoJoão.com Eu tenho sentido a sua partida Facebook, ChicoJoão e Forrozão Sertanejo Se eu soubesse aonde encontrá-la Eu iria Para matar a saudade que existe Em meu coração Me dá fim nessa pesquisa Ele maltrata a noite e dia Onde andará? Será que estás sofrendo? Será que estás vivendo? Ser feliz como eu Onde andará? Onde andará? Que eu tanto quero Chorando ainda espero Ser feliz como eu Essa é a cara do Ayrton do bar Na coxa aí, turma E essa vai começar a tocar na Ocara FM, viu? Eita, bicho, boa forrói, mulher Oh, quero Sem o teu amor Toda tristeza Tudo já passou Seus olhos Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Suave sem o teu carinho Suave sem o teu calor Esse nosso amor não tem mais fim Volte, por favor Oh, quero Tem pena de mim Eu te amo, meu amor Eu te quero Oh, quero Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Seus olhos Sempre acertar São duas estrelas Sempre aliviar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Sou avizendinho Sem o teu carinho Sem o teu calor Sem o teu calor Esse nosso amor não tem mais fim Volte, por favor Oh, quero Tem pena de mim Oh, quero Oh, quero Oh, quero Oh, quero Oh, quero Oh, quero Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Escondi Tenho ócio E vamos de amor E vamos de amor por ela É ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sofrendo Querendo esse amor doentio Mas se volto pra ele Meu mundo sem ele também é vazio Ei, Nadal e Chico João! Alô, Pinheira! Tava faltando, mas chegou! Acosta aí, Alane! Se eu fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade, já não somos nem amigos Foi bem que se fosse um casamento Só o Espírito teria resolvido Porém não quero Porque penso nas crianças Eles não tiveram culpa de nascer Queremos ir morar na mesma casa E dormir em cama separada E até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir e aceitar Para que nunca tenha traumas nessa vida E evitar um futuro grande dor Ao lado deles Ao lado deles Eu te amava de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas E do nosso amor Puxa o fogo, Chico Bora apaixonar os corações, apaixonar E é pra dançar, tem colatinho, tem colatinho 8, 7, 5, 5, 6, 5, 30 Leva pra todo lugar, menino, pra todo Brasil Se não fosse o amor por nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Olha o CD Porém não quero Porque penso nas crianças Eles não tiveram culpa de nascer Queremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas E até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a vida Era que nunca tinha trauma nessa vida E evitar O futuro grande dor Ao lado deles Hoje a mana de querida E você Vai me chamar de meu amor Bora cantar Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Bora simbora Há simbora Tens Bens Tens E zé rosa Uma das flores mais formosas Tu és a flor do meu lindo e amigo Que eu quero Obrigado. Se transforme no espinho, quase morro, só de pensar e perder seu carinho. Tenho medo que essa paixão se tenha em missão sem fim. Tenho medo que não sejas a flore. Do meu piso de jardim. Você é tudo o que eu queria, o amor, minha alegria, a razão como eu me dei. A Cunha. Marisa, eu me vejo todo dia, mas não perco a esperança de você ser minha guia. Eu, Marisa, eu me vejo todo dia, mas não perco a esperança de você ser minha guia. Fico triste, vivendo em outros braços. Pra mim é um fracasso, vem, Marisa, me consolar. Esqueça, eu me vejo todo dia, mas não perco a esperança de você ser minha guia. Chico João. 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 Não me procure mais, pistoleira Não só me machucou, só maltratou Só machucou esse meu pobre coração Olha, não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais, pistoleira Não só me machucou, só maltratou Só machucou esse meu pobre coração Eu não te quero mais E a moçada canta comigo, vai! Esqueça meu nome, eu peço por favor Esqueça que um dia foi seu grande amor Você me trocou por forró e falado que anda ruim Oh, forrózão! Esqueça que um dia vim com você Você me usou pra me favorecer Trocou nossas vidas, o forró e muita balada Eu não te quero mais, pistoleira Bora dançar! Bora dançar! Oh, forrózão! Oh, forrózão! Oh, forrózão! Chico Jovem, seu forrózão sertanejo! Oh, Fiera, caí no balanço! Caí no balanço! Olha, não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais, pistoleira Pistoleira Eu já me machucou Só me machucou Só me machucou Esse meu pobre coração Olha o balanço aí Ah, não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Quem quer perder? Pistoleira Esse me machucou Só me machucou Só me machucou Esse meu pobre coração Bora deixar baixinho, Jorge Bora deixar baixinho Bora deixar baixinho Bora pra cá, coleguinha É agora que vamos lutar pro CD pra essa moçada Vem mais pra cá, Pinheira Deixa baixinho, Jorginho Quem quer CD do Chico Jovem? Levanta a mão É o CD aqui, senhor Joga, Pinheira Pinheira Deposta o Pinheira Isso aqui é patrocínio, menino Joga, joga, joga Oh, porrazão Bora Olha, não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Pistoleiro Eu só me machucou Só me machucou Só me machucou Esse meu pobre coração Não tente me iludir Não me procure mais Pistoleiro Eu só me machucou Só me machucou Só me machucou Esse meu pobre coração Malvado Eu não te quero mais E a moçada Esqueça que um dia Fui Fui Só me machucou Só me machucou O forró E muita balada Esqueça que um dia Eu vim com você Você me usou Pra me favorecer E o balançado Nossa vida O forró e balada Eu não te quero mais Pistoleiro Fala cima Esse é o balançado O forró São sertanejo Menino Oh forró Bora chegando aí Pioca Bora puxar mais uma Paulinho Eu sou um cara Muito risco e barro E eu tenho de gatinha Aqui do meu lado Eu tenho uma morena Pistoleiro Que eu quero Ela só toma Chopin no canegro Eu sou um cara Muito risco e barro E você é um de mulher E do meu lado Eu tenho uma morena Bonita que quer Ela só toma Chopin no canegro Toma no canegro Essas meninas Toma no canegro Toma no canegro Chico e Juana Toma no canegro Essa moçada Só toma no canegro Toma, toma no canegro Toma no canegro Ela só toma Chopin no canegro Toma no canegro Toma no canegro Essas meninas Toma no canegro Eu sou um cara Muito risco e barro Você é um de gatinha Aqui do meu lado Eu tenho uma morena Pistoleiro Ela só toma Chopin no canegro Eu sou um cara Muito risco e barro Você é um de gatinha Aqui do meu lado Eu tenho uma lourinha Pastosa que eu quero Ela só toma Chopin no canegro Toma no canegro Toma no canegro Ela só toma Chopin no canegro Toma no canegro Toma no canegro Quem quiser me gostar Tem que ser por amor E dinheiro eu não tenho Bonito eu não sou E quem quiser me gostar E tem que ser por amor E dinheiro eu não tenho Bonito eu não sou Mas sou carinhoso E muito charme Olha o charme Eu tenho uma mania Bonita de ser Eu não gosto de alguém Gosto mesmo É pra valer Quem quiser me gostar Tem que ser por amor E dinheiro eu não tenho Bonito eu não sou Quem quiser me gostar Tem que ser por amor E dinheiro eu não tenho Bonito eu não sou Mas sou carinhoso E muito charme Eu tenho uma mania Bonita de ser Eu não gosto de alguém Gosto mesmo É pra valer Barra, barra, barra Tere, pere, pere �i Barra, barra, barra Tere, pere, pere Beijo 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 Ovinha cá, ovinha cá, ovinha cá, ovinha cá A mulherada quer dançar Ovinha cá, ovinha cá, ovinha cá, ovinha cá Pega a morena e vamos dançar Ovinha cá, ovinha cá, ovinha cá Ovinha cá, ovinha cá, ovinha cá Não consigo nem sonhar Eu não queria te perder Pois seu amor é tudo para mim Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor me falei Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei me ressentir Pode ser que existe alguém Ocupando o meu lugar Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei me ressentir Nathalie, 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 já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei me ressentir Nathalie, 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 já tentei te esquecer Da minha vida, sem o teu calor Eu já fiz tudo, mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua visão E quem sou eu pra ter você Só pra mim Esta rosa vermelha tem espinho Eu estou correndo por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Minha crua é o solidão E vivo sem você Se eu bebo, eu choro No mesmo instante eu canto E grito seu nome O querido amante O querido amante Sara Onde é que você se esconde Sara Minhas cartas por que não responde Sara Não me deixe Ficar tão triste Sem saber Se você Ainda existe Sara Onde é que você se esconde Sara Minhas cartas por que não responde Sara Não me deixe Não me deixe Ficar tão triste Sem saber Se você Ainda existe Eu não sei Eu não sei Se você Morreu na guerra Eu não sei Se você Sofreviveu Eu só sei Que não há Ninguém na terra Que sinta a sua falta Eu só sei Que não há Ninguém na terra Sara Eu sou seu melhor amigo Sara Canta comigo Mas você Não me quis Acompanhá-la E agora Não sei Onde Encontrar Mas você Não me quis Acompanhá-la E agora Não sei Onde Te encontrar Será Que você Vive Em Israel Ou será Que você Está no céu Será Será Que você Vive Em Israel Ou será Que você Está no céu Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vincular a dor A dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vem adorizando O carão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se não sei o Bruno Nem pra onde vou Muito vagamente Só sei onde estou Tenho um novo Boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar se quer Qual é o nome Daquela mulher Foi na noite Da boate azul Olha o meu padrão Tendo aí Com dez aço e aço Melhor preço do mercado E não consigo A dor do amor Com a purê remédio Na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E incular a dor Nesse mão de amor Na boate azul E quando a noite Vem anulizando O carão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Que no seu rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Só sei onde estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar se quer Qual é o nome Daquela mulher Agora a noite Da boate azul Esse é Chico Guão Só fazendo o povo chorar A noite da cidade acesa Variando a foto Sobre a mesa Vamos botar essa negada Pra copiar o Chico Guão Você vai pra ver É lindo dos faróis Eu me peço a pensar em nós Voando na velocidade Do meu corpo Canta comigo Todo mundo vai Saiu lá de pouco Bem alto Bem alto Tá descindo É Vai Bem alto Aí vem a noite Estou sozinho Estou sozinho Outra vez Então eu volto a te encontrar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mas não vou chorar Não ligue se eu vou te ligar Vai bater na sua solidão Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora que você voltar Perdoe o meu coração Chico Guão E faz um sertanejo Esse é um repertório diferente Só o Chico É Chico Guão Luz da cidade acesa Variando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui Tancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Se saio a te procurar Na destina de qualquer lugar E às vezes chego aqui encontrado Num bolinho de cerveja Aí me alucidei Tô fazendo outra vez Então eu volto a te encontrar Com minha tristeza Bora no visume Desculpe mas não vou chorar Na hora que você voltar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe mas não vou chorar Na hora que você voltar Perdoe o meu coração Oh Deus maravilhoso Vai Vai de uma vez Não volte mais Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chega a minha vez Te dizer que não te quero Mas dessa vez eu vou sofrer Porque eu te amo demais Vai Volte Volte Vai Volte Vai de uma vez Vai de uma vez Não volte mais Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais E assim Eu não te quero mais Porque eu te amo Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Chico João Ela é rapariga Mas eu gosto dela Se ela é puta Eu amo ela Bora menino Mulher pra mim Tem que ser da bagaceira Passar a noite na zoeira Amor doito mau Ela é rapariga Mas eu gosto dela Se ela é quenga Eu amo ela Mulher pra mim Tem que ser da bagaceira Passar a noite na zoeira Amor doito mau Ah Eu amo ela, mulher pra mim Você da bagaceira, passa a noite na zoeira Amando e tomando mer Pode meter chifo, fazer tudo o que quiser Passa a noite no forró, dormi lá no cabaré Amanhecer no meio da bebedeira O importante é estar comigo de ser da segunda-feira Ela é rapariga, mas eu gosto dela Se ela é queiga, eu amo ela Mulher pra mim, tem que ser da bagaceira Passa a noite na zoeira, amando e tomando mer Ela é rapariga, mas eu gosto dela Eu amo ela Mulher pra mim, tem que ser da bagaceira Passa a noite na zoeira, amando e tomando mer Segura essa pisadinha, Jorginho Bota pra cima Ela é rapariga, mas eu gosto dela Se ela é puta, eu amo ela Mulher pra mim, tem que ser da bagaceira Passa a noite na zoeira, amando e tomando mer Ela é rapariga, mas eu gosto dela Se ela é puta, eu amo ela Mulher pra mim, tem que ser da bagaceira Passa a noite na zoeira, amando e tomando mer Se ela é queiga, eu amo ela Mulher pra mim, tem que ser da bagaceira Passa a noite na zoeira, amando e tomando mer Ela é rapariga, mas eu gosto dela Se ela é puta, eu amo ela Mulher pra mim, tem que ser da bagaceira Passa a noite na zoeira, amando e tomando mer Eita porrozão Essa rapariga tem que tocar Todo chão tem que tocar Pode meter chifre, fazer tudo o que quiser Passa a noite no forró, dormindo lá no cavaré Mulher pra mim Vai lá quem tá comigo Ela é rapariga Se ela é quenga, eu amo ela Mulher pra mim, tem que ser da bagaceira Passa a noite na zoeira Vamos cantar comigo Ela é rapariga, mas eu gosto dela Se ela é quenga, eu amo ela Mulher pra mim, tem que ser da bagaceira Passa a noite na zoeira, amando e tomando mer Alô, BGP! Essa é tua, viu? Olá, BGP! Olá, BGP! Aperta o sininho Feito é Olha o pedido Não se esqueça teu amor E quem mais te amou foi eu Sempre foi o teu calor E minha alma aqueceu E no sono para nós Viveremos a cantar Ah, canta O amor Com teus braços sem querer Prazer sempre vou parar Não consigo te esquecer O dia vem sonhar Eu te quero Eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver Pra mim Vem viver Vem viver Vej pra mim Vem querida Vem terida vim que minha vida Vem que presta che eu te espero Eu te quero com caixão Oh Heu, Oh Heu! Oh Oh bebê! Olho por ele me fazair feliz Olho por ele, o que oestra é tudo que euончo Olho por ele, maneiro por ele de uma infância Para mim tu és a felicidade Eu sei que eu vou morrer de saudade Vem amor, vem amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim, Diana Pra mim, Diana Pra mim, Diana É galeguinha, é galeguinha A liga que foi e te disse Que chote não é forró A liga que foi e te disse Que você dança só A liga repara e eu mandei Que não é só semana que eu vou morrer Escuta essa funda tocando no seu coração A liga se tem os olhos da cor do verão E o calor que aquece meu coração A liga é a temperatura de felicidade Que bom é o nordeste da minha cidade Ai, galega Chega pra cá, vem pra jeitinho de mim Meu coração fica feliz assim A barra da peste voa até o fim Ai, galega Vem me tirar dessa solidão É a receita pro meu coração E no verão E no verão é solidão É sarará Bota essa morena no sol Bota a lourinha pra dançar Ô, Chico João Vamos fazer a espuçadeira e a saireira Chico João e porrazão Sérgio mesmo pra você E chapéu de couro já chegou, hein? A moreninha quer dançar Sarará, sarará, sarará Sarará, sarará, sarará Sarará, sarará, sarará Bota a lourinha pra dançar Sarará, sarará, sarará Sarará, sarará Sarará Cadê o gritinho? Tudo é triste meu viver Não consigo nem sonhar Eu não queria te perder Pois seu amor é tudo para mim Nathalie, Nathalie Não estás mais aqui Nathalie Sem amor Que parei Nathalie Nathalie Já tentei Te esquecer Foi tudo em vão Não sei me percente E a mãozinha Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor, que farei? Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei viver sem ti Nathalie, Nathalie, já não estás mais aqui Nathalie, sem amor, que farei? Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão, não sei É a nova do Chico João no projeto Não sei viver